Eu adoro essa palavra. Promoção pra você, cliente ShopTool. Já teve agora no mês de julho 40% de desconto à vista aqui na ProArte em Taline, em qualquer projetado. Mas já que teve sucesso, vamos fazer em agosto também, né? Vamos continuar em agosto, que com certeza será sucesso absoluto. Show de bola. E tem um adicional aí. Não quero parcela, quero parcelar em 10 vezes. Tem desconto. Tem desconto. 30%, né? E você paga a primeira pra 90 dias. Pra 90 dias. Vem projetar sua casa, deixar ela muito mais bonita e economizar o dinheiro pra pagar a primeira parcela pra 90 dias. Se você quer parcelar em 20 vezes, pode também. 20% de desconto, você parcela em 20 vezes. E o que é melhor? Entrega em 20 dias. Show de bola, ó. E levou essa cozinha linda pra sua casa. Você, cliente ShopTool, ganha... Qualquer projeto de cozinha, você ganha um fogão cooktop. Adorei, ó. E detalhe, a montagem é própria. Equipe técnica, especializada, vai deixar sua casa perfeita nos mínimos detalhes. Essa é a ProArte Taline. O endereço, o nome? Arthur Bernardes, 424, no Santa Quitéria. E o telefone pra contato? 30162535. Você lembra o site de cabeça? ProArteMoveis.com.br Vem fazer um ótimo negócio aqui na ProArte. Vem pra cá.